Bom dia! Bom dia pessoal, tudo bom? E aí galerinha do YouTube, tá? Beleza? Hoje a gente vai mostrar para vocês mais um passeio da nossa família. Hoje vocês vão conhecer o Aquatiz de Los Angeles. Eu e aquela galerinha ali ó, vamos ter o terror lá nesse aquário. A gente vai se divertir, vai filmar alguns detalhes lá para vocês. Espero que vocês gostem. Estamos chegando aqui no carro e vamos fazer esse passeio para mostrar para vocês e também compartilhar aí com nossos familiares que estão no Brasil. Essa aqui ó, essa aqui é campeã. Essa aqui, ela quietinha, já toca terror, imagina. Imagina ela fazendo visitas na casa de vocês. Não, estou brincando, minha filha é um amor. E essa daqui é a nossa Amagigia, nosso coração aqui, papai ama. Vamos lá? Vamos lá, todo mundo, galerinha? Sim! Todo mundo junto? Pra? Mais um passeio da família Moraz. Então a gente se vê até logo. A gente se vê mais tarde. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então galerinha, beleza? Olha, a gente está fazendo aqui a filmagem da parte do lado de fora, do Aquatiz. Esse aquário aí de Los Angeles que a gente vai estar visitando hoje, que a gente possa também compartilhar com vocês, tanto amigos e familiares e as pessoas que seguem a gente no canal, tá bom? Então até logo. Tchau, tchau. Não. Tchau, tchau. Então vamos lá. Tchau, a gente vai comprar aqui os bilhões. Nosso coleguinhas aí, vou pegar aqui a Gigi, a pequenininha está grande. Como é que está? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Vamos aparecer no canal da Luísa, né? Você que descer, como é que está aí? Vocês já passaram boas férias? Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha que linda, essa obra de arte aqui. A minha pequeninha acabou de dormir e não está acompanhando, desfrutando aqui o quadro. Aqui tem várias obras, depois aqui por trás alguns textos explicativos. É legal para ficar mais ciente do que está se passando pelo mundo afora. É um prazer para vocês, para mostrar, cada um tem um desses detalhezinhos aqui. A gente aprende. Aqui a fila está cheia, aqui é a entrada normalmente. Tem umas pessoas para fazer a nossa turminha. E vamos, vamos que vamos depois. Muito legal. É isso aí pessoal. Daqui a nada a gente vai entrar e vai mostrar um pouquinho mais para vocês aí do aqua cheese do Luzani. Até lá. Tchau. Agora a gente vai passar para comprar o ticket aqui. E depois a gente mostra mais um pouquinho para vocês aqui. Uma coisa que é muito bom e legal aqui quando a gente chega no aqua cheese é que eles deixam disponível para nós daqui amanhã. Se vocês tiverem verte, bolsa, alguma coisa que vocês não queiram levar antes de entrar, você já fica disponível aí. Vamos lá galera. Tem um short e tem aquele que a gente fala que é o canal mesmo o pessoal faz 10, 15 minutos. Aqui então galera. A gente está chegando aqui logo na entrada em forma de gruta. Muito bonito aí. Olha aqui ó. A parte de... E aqui ó. Aqui a família. Olha. É lindo né? É lindo né? É lindo. É lindo. É lindo. E aí, Giovana, o que você está achando? A bacia aqui, olha, já começam a aparecer os peixinhos, muito legal. Uma parte de imagem de 10 centímetros. Vamos nessa, vamos pra galerinha aqui ficar dormindo, bolotinha Um vídeo que reflete a iluminação da gruda Fica pra vocês aqui, normalmente na entrada é um formato de gruda E vocês podem acompanhar a veia direitinha, aqui tem os peixinhos Mas tudo por dentro é muito rústico mesmo E lembra bastante uma gruta no seu estado natural Os peixinhos Vamos ver aqui os peixes aqui, eu espero Tá gostando Giovanna? Calma, eu tô com medo do sapo Tá com medo do sapo? Por que tá com medo do sapo? Sapo que tem sapo Ah minha, você também tá gostando mesmo? Sim Tá? Eu já conhecia Já conhecia? Ah, que legal aqui ó E aqui a gente vai passando, vai saindo um pouquinho da gruta Da parte onde que a gente não conhecia alguns detalhes mais específicos Maravilha aqui, é só pelo espelho Nossa, olha só que lindo Olha os peixes aqui ó, olha só em cima ali Que coisa maravilhosa Olha só dentro do... Mesmo dentro do aquário Vendo os peixes Normalmente estamos fazendo o processo de alimentação, mas não, só mesmo nadando para tudo que é lá. A outra está lá em cima, que coisa linda. Legal, participado. O que estão jogando aí os peixinhos em um habitat natural? Tem sim aquele lá grande. Não, não é tubarão não. São peixes de água doce. Olha aqui, olha os peixes. Tão tantos peixes. Esse é um pequeno peixe. É? Legal. Está fresco aqui. Eles são parados, eles querem ficar parados. Olha, tem aquilo que eles estão lá em cima. É isso. E aí, colegas e amigos. Estão gostando? Conseguem chegar? Ah, está aparecendo um pouco escuro aqui, porque a gente está dentro da gruta e ainda não chegou a sair. A gente vai conseguir fazer um vídeo aqui mostrando um pouco mais. Agora vamos ver esses peixinhos. As peixinhos. E esse aqui é sabinho isso, eu acho. Para dar uma olhada aqui. Aqui é o número dos peixes. Cada um tem a sua língua. Cada um está em... Você pode ler em línguas diferentes, quer dizer. Em inglês, alemão, italiano. E essas meninas estão se divertindo aqui. Adorando. É salmão. Salmão? Nossa, que salmão é esse? Eu acho que vocês estão muito fora do calendário de peixes. Ele mexe seu rabinho. Ele é fininho e mexe seu rabinho. Nossa, que peixe é esse engraçado. Esse é o peixe que eu mais gosto. É o peixe Giovanna. O que é rabinho esse? Um rabinho. Ali é a madame. A nossa filha mais nova acabou... Adormecendo, cansada. A gente veio da igreja. Convidou com os amigos para passear. Aqui a gente já está mudando de cenário. A gente está na gruta. Aqui já se lembra um pouco mais... Uma pessoa... Não sei se é uma represa. Uma corredeira. Acho que é uma corredeira. Mas, muito bonito tudo isso. Muito bonito. Aqui vem dizendo de onde vem. Da Flávia. Uma rivière. Que a gente chama aqui em francês. Aqui é mais uma parte do aquário. Que é do outro lado. A gente olhando um pouquinho... Tem uns peixes aqui. Tem uns peixes aqui. Conexão. Um monte de balão. Um monte de balão. Não é o que eu ia mostrar. A cerimônia do primeiro. Aqui deve ser uma parte de uns... 30... 40 centímetros. Que é a parte do livro. Eles tentam verdadeiramente... É... Faz duas esferinhas ali Giovanna, Jolo Peixinhos Aqui essa cara aqui Pegar no banho de sol delas Giovanna, Giovanna Sabe qual é o nome daquele peixe do olhão ali? Sabe não? É o peixe que não dorme Ele fica assim com o olhão, aberto Ele não dorme, ele não dorme esse peixe Entendeu? É o peixe do olhão É aquele peixe que não... Tá vendo? Ali, o peixe do olhão aqui na tua frente Cuidado, olha o peixe dele Nossa É porque ele não dorme É porque ele fica acordado pra não ser comido Quantos peixes tem, Giovanna? Quanta Quanto é quantos peixes tem? O que é que ele dorme? O que é que ele dorme? O que ele dorme? O que ele dorme? O que ele dorme? Ele dorme? O que ele dorme? É comendo bonito Olha, jogando, a gente tá conseguindo ver jogando do outro lado ali, ó O pitbull do grande aqui, ó Meu Deus do céu Aqui mais um aquário Vários peixes diferentes, países diferentes Olha só Vocês conseguem fazer atenção aqui A escama dele é um traço de escama turistante Nossa, esse tem a escama, né? Aham E tem a escama mesmo bem expressiva, né? Ela fica bem aparente Olha só o Rod, ele tá chegando próximo Ele tá chegando próximo, ele vai olhar Lulô Olha só como é bonito É grande Isso lá na minha cidade, a gente fazia uma caldeirada dele bonito Por umas dez pessoas, eu acho O que que tu acha, Lulô? Tá aí, agora a gente vai passar por um outro cenário A gente vai ver outras coisas diferentes Pode ver aqui cada detalhe Como é bonito, ó Deixa eu vermelho o Otávio Aqui, você viu... Aqui, você viu... Acho que é uma era dos dinossauros Se vocês deram bem a atenção Olha como é bonito Olha a peixe passando em você Está dentro Na parte anterior do aquário Que legal O que é, Lolo? Fala aí, Lolo Meu bonito Meu peixinho Olha, Giovana Legal Está dentro do aquário Vem, Lolo Está mais com medo não, Lolo? A Lolo está espantada Por os peixes aqui Passa em cima da gente aqui Legal Nossa, olha só Que espetáculo Que peixe grande Olha aqui Olha os peixes aqui Olha os peixes aqui Vamos ver Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha a Lolo A Lolo está impressionada O que ela está vendo aqui Ela está dentro do aquário Vendo os peixes passando por cima Da cabeça dela Que legal Olha só aqui Que lindo Olha aqui Olha o peixe lá Mulher ou não? Olha a bola Cadê ele? Olha o peixe? Olha a lolo Olha que lindo Olha a lolo Que linda Que linda Olha a lola Que grande Boteína? Não, não, não. Não, não, não. Tem um coragem entre a boteína, que ela aí é um pouquinho de sal. E aí é, olha só a brinda boa que está falando aqui. Olha só a brinda boa que está falando aqui. Não, não. Você não sei se está pra fazer. Aham. Olha só, bem próximo. Bem próximo. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Então, galera, agora a gente vai ver aqui, a gente está entrando na parte da Gruta do Dinossauro. Olha só. Olha só. Muito interessante. Aqui é um crocodilo do tempo da pré-história. Sabe como é que é? que é um crocodilo enorme. Nossa, olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Interessante. Olha só. 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 Da época, no caso da época dos dinossauros aqui ó, olha só, até o rabo dela Olha o famoso crocodilo, jacaré, como a gente fala né Aqui é tudo pedras, representativas Quando a gente chega a uma parte mais É, dos tempos Um espejinho de mar Umas peixinhas Não importa Aqui ó Falta com o que eu quero ver no céu Parece um pouco também do Lourdes Aqui dá mais ou menos quantos milhões de anos foram atrás né, esses animais desse estilo É, eu indico um pouquinho sobre... Indico um pouquinho sobre as extensões do sol Que peixe Diferente isso ó Aqui ó, a gente já pega mais de cima, olha só como ela é bonita Diferente Olha só como que seja aí Você pode até acompanhar Aqui ó, olha só Agora, a gente vai entrar na parte das serpentes Bora ver se a gente consegue encontrar uma aqui ó Vamos ver se a gente consegue, vai encontrar ela Ela está ali em cima de uma, se eu não consegue dar o palco ali E aqui a gente vê parte dos ratinhos, que engraçado, né? Olha ali o crocodilo ali, engraçado, né? Esse daqui dá pra fazer um... Ah, eles estão tomando banho de sol ali, o crocodilo, né? Lembra verdadeiramente o Habitatix Que legal! Vamos fazer lá, você tem isso? Vamos fazer um prato, então? Vamos fazer um prato? Vamos fazer um prato! Mãe! Mãe! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esse nóve bem lento, né? Imagina, daí fora d'água pesa horrores! Não sei quanto eu tô, não sei quanto eu tô, se eu tô em geral, mas... Olha os peixes, os peixes ficam! Só de longe eu observando... Agora ele vai tá saindo agora! Ainda tem a cabeça ali pra respirar! Então galerinha, mais uma vez, ó... Mais um... Formato de peixe diferente! O melhor a gente vai deixar pro final! O melhor, e esse... O melhor vem da minha região, de onde que... Eu morei... Onde eu morei até os 22 anos... Antes de vir pra Suíça... O melhor a gente vai deixar pro fim! Se você ficar aí até o final do vídeo... Né? Você vai acompanhar... A melhor parte! Mas se você tá gostando... É melhor... Deixa seu comentário! Deixa seu like aí! Escreve aí pra lá! Tá assistindo aí o seu sininho aí... Pra receber mais vídeos aí que a gente vai tá enviando! E... A gente desde já a gente agradece! Espero que... A gente possa compartilhar um pouquinho desse momento com vocês! E vocês possam... É... Gostar! E... Indicar também pra outras pessoas! É um momento familiar! É isso que a gente preza bastante! Eu e minha esposa! Hoje tiramos... Todo domingo pra gente... Poder... É... Ter esse momento aí... Com a família! Poder compartilhá-lo! É... Esses momentos únicos que a gente passa! É... Se Deus quiser a gente vai... Ter a oportunidade de fazer vídeos mais constantes! Diariamente! Produzir mais! Pra vocês... Vocês... Continuarem acompanhando a gente! Continuarem... Dando... Deixando seus comentários! É... Agradecendo pela... Agradecendo... Por tudo que vocês estão... Proporcionando aí pra nós! E a gente... Proporcionando pra vocês também! Tá vendo? Ali aqui é a... Serpente! A cobra... Monota! Uma cobra branca, né? Uma cobra que a gente chama aqui! É... 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 Pra vocês verem! Tá bem escondido ali atrás, né? É... Branca! Interessante! Fica escondidinho aí! A gente tá pegando bem raios de sol! Pegando um pouquinho de sol! Pegando um pouquinho de sol! Ah! Olha ali! Olha essa parte aqui! Essa aqui, eu vou lhe dizer! É interessante! Isso lembra muito... Acho que ali tem uma de... Manguezais! Olha só! As raízes! Os peixes! Passam por debaixo! Que lindo! Que interessante! Como a natureza é perfeita! Vocês viram as árvores? A gente fala aqui que são as árvores d'água... Mas isso daqui... Normalmente isso era um processo apresentativo! Não são um verdadeiro, né? Fizeram um formato de... Pra demonstrar como é que foi o sol! Como são um verdadeiro... O habitat natural deles, né? É muito feio! Os peixes! Os peixes! Muito legal! Um espaço grande, ó! Sempre um bom espaço! Sempre! Vamos ver aqui as pequenas coxinhas! Se for perguntar até... É uma canoa! Minha cidade dizemos aqui que é uma canoa! Não sei se vocês falam de gostar! É uma canoa com... Boda de areia! Nossa! Que lindo! Lindo, lindo, lindo! Então se vocês tiverem a oportunidade de vir aqui... Em Lozânia, Suíça... Eu te aconselho aqui que vocês possam... Poder ter a oportunidade de visitar... Cada... Detalhezinho desses aqui, ó! Cada ponto turístico desse aqui... Esse aqui a gente chama aqui de Aquatis! Ó! Aquário aqui de Lozânia! Um dos maiores da Europa... Classificado em peixes, né? De peixes de água doce! Isso pode ressaltar, né? Então tem aqui... Peixe de água salgada! Se vocês quiserem vir pra conhecer peixe de água doce... Esse aqui eu recomendo! É um local muito top! Olha só que lindo! Os peixes passaram aqui! Olha que legal! Aqui ó! Minions detalhes! Minions detalhes! Minions detalhes! Comedinho aqui ó! Copa das aulas! Representativo! Aqui um pouquinho! Os locais! Então, Lolo! O que que tá achando dos peixinhos? É da água daqui! Isso! Tá gostando? Tá me ouvindo! Tá achando legal? É? Você aconselha pra todo mundo... A vir aí? Se... Vem cá! Você aconselha? Aqui é a madame... Primeira dama... E a amiga... Vanessa... E ali é... A criançada tá... De boca aberta ali... Que que... Tu olhando assim amor? Que que tudo se lembra aí? Manguezar não? Aí... Aquele nordeste ali... É? Bem mesmo... Olha aí a canoa ali! Tu já viu a canoa ali? Bem no meio? A canoa... A virou! A canoa! Representativo que eu tava falando com o pessoal do YouTube aqui ó! A canoa... Então esse aqui é o momento família... Vindo aqui... Um momento... Um momento precioso... A gente... É... Dá muito valor a esse... Pequeno detalhe... Que é amiga... Vanessa... Ei Lolo! Lolo! Beijinho! Meu Deus do céu! Quem achar, me diz Quem for a primeira a achar, me diz Bora ver, bota essas meninas pra trabalhar Malagosta Azul Isso aí Vai Giovanna, vai Lolo Vai Meli Quem conseguir achar primeiro o titio no final dá um prêmio Meu Deus, qual o prêmio? Surpresa, surpresa Pode ver do outro lado? Pode ver, mas do outro lado não sei se tem Olha como é bonito Tava vendo ali o outro ali, de várias cores diferentes Esse daqui Vem de, deixa eu ver de onde vem Na plaquinha aqui É a de nove Nove Guiné Olha só, aqui é uma plaquinha de nove Guiné A temperatura sempre dá água em vinte e cinco graus A gente deu uma prova ali pras meninas fazer Se elas não querem encontrar uma lagosta azul Pra falar Que a gente vai dar um prêmio no final Bora ver se elas vão encontrar Agora Bora ver se elas vão conseguir encontrar Que as meninas, as crianças Não tem Não tem Não tem Ah, então pegaram pra cozinhar Eu acho que pegaram pra cozinhar e pra comer Lá embaixo, o que vocês acham? Não Não Pegaram não? Poxa vida A gente tá procurando aqui Mas só tá os peixinhos, né? Os peixinhos flutuando Eu acho que a Lulô Acho que a Lulô vai encontrar Encontrou Lulô? Lulô, encontrou Lulô? Não tá nem aí Será que é curtir? Essa Lulôzinha Olô, olá pra frente, Lulô Essa criançada aqui Nota dez Bonita Bonita Bora ver, as meninas estão ali assim Entrosando Olha aqui ó, também o espelho d'água aqui O espelho d'água não O espelho aqui dos peixes Que a gente consegue ver Assim E aí, amor, tá achando legal? E aí, amor, tá achando legal? Esse menu muito interessante, né? Vários Olha aqui a cobra aqui, amor Vem a cobrinha aqui, meio pertinho Nossa, não Vem a cobrinha aqui Nossa, essa daqui é venenosa, essa daqui é pior do que essa cobra aqui, se deixar ela bota a língua para fora Ela é a cobra mais venenosa do mundo aqui pra vocês, galera Olha só como ela é, tem que fazer a tensão dobrada aqui Olha só, olha onde fica armazenado o veneno dela Aqui é onde fica armazenado o veneno, quando ela pica ela injeta um veneno E sabe o que acontece? Nem eu sei, vamos descobrir e depois a gente coloca no Youtube Eu acho que deve paralisar, deve paralisar a mão O que tu acha? Olha ali pra ver esse peixinho Vem Lolo Olha que linda aqui Que luz maravilhosa Vem, bora vem Lolo Bora ver aqui Lolo Olha só pra tu ver Que coisa linda, que peixinho Olha Lolo Tá gostando? Que lindo, lindo, lindo Olha a cor daqueles ali Transfere, né? Transfere é... E aí vida, e aí Bruno, tá gostando dos peixinhos? Tá adorando os peixinhos, senhor Muito legal O que você tem que dizer para os coleguinhas, para os alunos? Ah, é? Agora? É, não, porque os peixinhos aqui são verdadeiramente noios É, tão lindo Agora Giovanna vai jogar sua moedinha pra dar sorte Nossa, olha só que volta ela faz Que legal Ela gira, 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 gira Olha Lolo Nossa, que legal Agora a gente vai vir aqui, ó, ver aqui Os anjos que eu devia conhecer O dragão de Kumburo Normalmente um pouco Cheguei a ver, leu um pouco Um animal que açaí, né? Tem um nível de bacterial Que eu estou falando Fazer um pouco da história deles Olha como eles são Enorme E aqui tem um deles aqui, ó Eu vou ali já, pela câmera Dando tchau ali, ó, papai Bora ver se a gente encontra ele Deve estar escondido em um desses buracos aí Bora ver se a gente encontra ele E aí a criançada se diverte aí Tá lá assim, mas... Tá onde? Você consegue ver? Lá perto dele Ah, do campo de cima, é verdade Vou dar um zoom pra vocês verem melhor Ali é Esse parece ser pequenininho Mas normalmente ele tem bem maior do que esse daqui Ele tá pegando, acho que o banho dele de sol Tá se aquecendo um pouco É um bicho É o bicho É o bicho É o bicho Tem uma temperatura Ele vive uma temperatura alta Olha, tem passarinho lá dentro Tem passarinho também? Aqui, ó Ele não é solitário não É verdade, tem passarinho, ó É verdade, hein Passarinho É o bicho 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 Ah, Lolo Gostaram? Olha, Lolo Faz assim, papai Bebê Faz assim, papai Tá muito legal, hein, Giovanna Aqui embaixo, aqui embaixo Não acredito Então, como eu tinha prometido pra vocês A gente vai chegar a um dos principais Um dos melhores lugares do mundo Quem conhece? A Amazônia Aqui, ó Sou de Manaus De muito orgulho Sou brasileiro Amo a minha cidade Hoje Moro na Suíça Mas é com o imenso prazer Que eu vou apresentar pra vocês aqui, ó É a foda Amazô Nossa A gente tem temperador A gente tem calor Tá, agora o bicho pega Olha como eles produziram A nossa fauna, floresta Tudo isso pra deixar o mais parecido possível Do habitat natural deles Do habitat natural deles Que lindo Que lindo, 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 lindo Ah, é Bate até um aperto no coração É verdadeiramente, ó A todos os familiares que moram em Manaus Todos os amigos Todos os amigos Aqui, ó Um pouquinho Desse aquário Desse aquário Que representa A nossa floresta A nossa fauna O nosso habitat De onde eu vim E tem muito orgulho de Representar Então, galerinha Olha só como é bonito Vários peixes Agora a gente vai passar pra conhecer os peixes aqui, né Ali embaixo tem 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 Os peixinhos Aqui, ó Pode ver que aqui é tudo Cada detalhe, né As cordas As plantas Nossa, que lindo, né Vocês conseguem ver o detalhe disso? Acompanhar Como é Incrível Damos um maior Olha só como é bonito Que lindo Pensa numa temperatura alta aqui dentro, mano A gente tá no inverno Lá fora deve estar uns 5 graus Aqui dentro deve estar uns 32, 33 graus Aqui Bonito Bonito, bonito, bonito Aqui deve ser a parte onde fica os macacos Normalmente Mas aqui, cadê aí? Esse é o ruculeão Ruculeão dourado Vou tentar mostrar Está dormindo ali Pegando soneca dele Olha, ele está brincando Vamos ver um pouquinho Um detalhe Agora eu vou mostrar Se vocês ficarem até aqui Vocês vão ver o peixe da região Que a gente mais gosta, mais ama Esse peixe aqui Quando eu estive em Manaus Eu tive a oportunidade de comer muito, muito, muito Estou esperando só o pessoal Deixar um pouco de plástico aqui Que eu vou mostrar para vocês depois Que a gente mais gosta Quem conhece, coloca aí Deixa essa mensagem aí Quem conhece Tá? Vamos dizer Quem conhece, deixa aí Essa mensagem Quem conhece Esse peixe aqui O gigante da Amazônia Que a gente adora Esse aqui Tá um baquecinha E esse aqui E esse aqui E esse cara fala que é o Pacu Noar E aqui embaixo Aqui aparece o Pirarucu Os peixes Mais grandes Da Amazônia Olha só Ele já teve uma oportunidade de rever Eu quero ver Eu quero ver O peixe mais Então galerinha E aí a gente está chegando já na parte final, desde já a gente agradece, a gente pede para as pessoas que seguem a gente aí, curtir, compartilhar com seus amigos, dar o seu like, e ajudar o nosso canal a chegar às pessoas que gostam de conhecer, alguns detalhes que tem aqui na Suíça, na cidade onde a gente está, no cantão de Rô. E as pessoas que vêm indo para cá, deixem sua mensagem, a gente pode indicar alguns locais, que elas possam passar para conhecer, e as minhas já estão ali chegando ao final ali, saindo, então galerinha, mais uma vez a gente agradece, eu tenho bem aproveitado todo esse espetáculo, e para mim eu não vejo só filmagem, eu vejo isso com bastante informações, Olha o detalhe das pedras, das grutas, relembrando alguns peixes normais, a nossa fauna floresta. Estamos chegando já na parte final, para vocês que chegaram até aqui, assistiram o vídeo com a gente, a gente agradece, para as pessoas que não conseguiram assistir até o final, deixa para assistir outro dia, Mas não fica de assistir, é de ver, é de ver, aqui é o, a gente chama aqui o aquário de Los Angeles, que se chama aquati, aconselho, vocês querem ver peixes de várias regiões do planeta, e uma, um dos peixes mais conhecidos da nossa região, Estão aqui, também né, de Manaus, floresta, olha só, olha só a beleza que eles fizeram, eles fizeram um formato de chuva, né, representando a chuva, caindo, né, no nosso, né, no rio, posso dizer assim, Então, esse é o mesmo prazeria, mas a água é muito transparente, muito bonita, Uma chuvinha caindo, representante, e o nosso clima normal, natural, como Manaus, chove no período invernal, e é o momento onde aqui enche, Olha, uma dama, é a primeira dama, ali embaixo mais uns pedos de peixes, Aqui em Manaus tem uma árvore desse formato assim, mais de 5 ou 10 pessoas, não me lembro muito bem, para poder abraçar toda ela, raiz enorme, são árvores centenares, a turminha ali já se divertindo, e essa turminha aqui é 10, olha aqui, quem conhece, quem conhece, olha ali o tambaqui, aqui eles chamam de Pacu Noa, mas para mim na minha cidade é tambaqui, ali eu faço um assado e um tapa, lá em casa eu acho que não dura nem 2 dias, é grandão lá tem um museu na nossa cidade, que tem esse pirarucu, tem mais de 1 metro aí, é bem mais de 1 metro, olha só, enorme, não, não, ele é um dos peixes mais dócil de tempo, quem come ele é a gente lá, antes de deixar, olha que lindo, que lindo, olha só, bem devagarzinho, olha só, olha a raia gigante ali, nossa, que lindo, olha bem pertinho da gente aqui, olha, a minha filha aqui é acostumada aqui na Suíça, nasceu aqui na Suíça, está sentindo calor com 33 graus aqui, eu acho 33, 30 graus aqui, imagina ela for em Manaus mesmo, nossa cidade natural, ela vai querer bater lá e querer voltar, minha filha aqui na Seuíça, está sentindo calor com 120 graus aqui, olha só, estou sentindo calor com 120 graus aqui, olha só, deixa eu sentir calor, espera aí, espera aí, o que é isso? é aí embaixo aí, olha só, essa aí não tem que apresentar para o Raul não, se o Raul vê isso daí é de... Aqui é Paco Aqui é Paco Paco é uma delícia Paco é uma delícia Pacozinho Olha o que é o Paco malhado aqui Ai galerinha A gente tá já chegando ao final Ali a gente vai enxergar o aquário das piranhas Dali Os peixes mais Fuerosos Da nossa floresta amazônica Um peixe carnívoro Fazer muita atenção pra quem não conhece É Esse peixe aqui São andas assim Cargumes Pra quem não conhece De outra região Esse peixe da nossa floresta é um dos mais perigosos Da nossa região Que fosse tratar de um peixe carnívoro Se você sair e tiver alguma ferida Se tiver algum acidente Acabar sangue Começando a sair sangue É um chama piranha Pode devorar um peixe Um animal Uma pessoa em poucos segundos Se não fizer atenção Nesse detalhe Nesse ó Pronto vamos embora assim ele vai começar Tem um dente bem afiado E Aqui ó Quem conhece Aqui ó Pianha De barriga vermelha De onde vem? De onde que vem? Na Amazônia Manaus Capital da Amazônia É que a Lulu já tá se despedindo Então Mais um vídeo A galerinha já tá descendo ali Chegando ao final Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Segue a gente aí Deixa o seu like A partir da sua semana Aguardo Todo o fim do que a gente vai estar mandando pra vocês A gente agradece Isso aí Um grande abraço pra todo mundo Um beijo FUITO A nota que a gente termina Como a gente sai A gente tem essa parte aqui Onde Fica A parte De ossinhos Decorações Onde que a gente chegou a visitar Alguns peixes Tartaruga Flamengo Dinossau Olha só Olha só A Lulu aqui A Lulu aqui A Lulu aqui tá encantada ali O Flamengo ali Tudo rosinha Esse livrinho aí Educativo de leitura francesa Dá uma olhada aí Quanto é que é É Pede pra Giovanna escolher um Pra gente ler em casa Giovanna Giovanna É Quer um livrinho minha filha Escolhe um desses aqui Livrinho assim De pequena história Pra gente ler em casa Sim Sim meu amor Olha aqui ó A galerinha do YouTube tá te vendo aí Tá de mal Se você não quiser Também não É se você não quiser Não tem problema não A gente não leva Mas eu quero que você fique contente Vê aí Escolhe um melhor Tu dá pra tua mãe A gente vê lá pra gente te levar A Lolo é do lado da mãe A Lolo é do lado da mãe A Lolo é do lado da mãe Esse daí? Uhum Mostra aí Mostra aí Olha o livro que a Giovanna escolheu Você gostou do livro? Sim Dá uma Abre aí pra gente ver Pra gente ler em casa Pra ver a gente ver o que tem dentro dele Rapidinho É só de brincar Jogando escolher Pra gente ler em casa Fazer um videozinho Pra gente ver Tudo em francês Espero né Pra gente Olha que legal Que legal As imagens bem ilustrativas A leitura aí embaixo É do sapinho né É do sapinho Que não lava o pé Só lava quando Dá um sorriso com o gado Tá bom top Gostou? Vamos lá A gente vai lá em casa Você e a Lolo junto Uau Olha o livro do sapinho Lolo Vamos ver se você Lolo Vê o que que Tu quer aí Lolo Vem cá Vem cá Lolo Lolo Luiz Vem cá papai Vê aí um Unsinho de peluça Que você deseja aí Unsinho Escolhe qualquer unsinho desse daí Qual é que você deseja Qual é que você deseja Olha aqui ó Tem vários assim aí Olha aí Vem vem Quer não? Aqui ó a saída Tem vários Itens Pra quem deseja Adquirir Só um pouquinho Só um pouquinho Olha o que te contraiu Olha a piranha Tem aqui nos fios Tem um coração São rosa Engraçadinha Tem as estrelas As estrelas Os peixinhos Olha galerinha Essa daqui é a turma do barulho Que é a Lolo Vai Lolo Opa 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 Tem esse livro também Pra leitura Nossa Olha o livro que a Lolo escolheu Vê aí Vê aí Vê se ele é legal Vai lá pra mamãe ver se esse livro é legal Abre aí papai Abre aqui Consegue abrir? Bora ver aqui Abre aqui papai Vê se ele é legal Olha várias historinhas Nossa Que legal Tem muita coisa pra ler Tem bastante coisa pra ler Isso Lolo A Lolo já tá lendo ainda Aqui tem várias coisas Olha Camada de ozônio Isso Explica pro papai Explica pra mamãe Que legal Eu sei sobre o lixo Muito importante Fazer atenção nessa parte Não jogue lixo nos rios E nem nos mares Pronto Isso Lolo Isso aí Lolo Bora então Vamos lá Opa Tem problema É Eu vou pegar um pouquinho mais Dois Olha o item que a gente vai falar pra vocês Interessante Você pode entrar Na qual a gente deixou do outro lado Pra ver que tem que entrar no outro lado ali Deixou todos os itens do outro lado Que ali é a parte da entrada E aqui E aqui Quando a gente sai desse outro lado aqui A gente pega Os itens de volta Aqui ó Nosso armariozinhos A Giovana já tava pegando os seus detalhes Olha A gente tava lá Antes agora tá aqui Incrível É mágica É Era 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 Era